e fala era primários começando mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui de novo com os brasil simulador para trazer mais uma skin do espírito como que é o nome é Kurt Cobain não sei se é assim que fala Kurt Cobain eu só falei assim não sei se é assim que fala ele pediu para trazer novamente uma skin daquela cidade alta que fala só que hoje estou com o autônibus estou com o VIP 2 e ó ó ó ó ó tá bonito deu trabalho para fazer deu muito para fazer mas tá aqui agora vamos lá e se você gosta de brasil simulador não esquece de deixar seu like inscrever no canal ativar o seu link é muito importante me ajuda a chegar a 400 inscritos que estamos quase chegando e compartilha e por isso que é importante você compartilhar compartilhar com aquele seu amigo que gosta de de ônibus que curte ônibus que gosta de ver jogos que já ouviu falar de bolsas do simulador quer pedir skin não sei é comenta aí compartilha e comenta aí embaixo o hashtag bbs não acabe comenta hashtag bbs não acabe que eu vi que o jogo ele vai receber sua última atualização infelizmente mas seria ser bom se os desenvolvedores escutassem a gente não encerrasse esse projeto que é um dos melhores projetos que eu já vi na vida né mas vamos continuar agora vamos também já fechar a parte agora vamos lá faz tempo que eu não joga nessa linha ele pediu a linha aqui e aí e vamos lá se você assistiu o vídeo de minecraft também comenta aí embaixo hashtag top que eu vou saber que você assistiu o vídeo de minecraft o último que saiu do mini tutorial vai lá assistir que tá muito legal e foi só 5 minutos e eu fiz uma casa de campo bem bonitinho pra vocês ó é uma casa de campo que eu fiz no criativo mas é possível fazer ela no sobrevivência sem problemas só acho que a gente tá bem bem evoluído né no jogo já então Vamos lá. Eu acho que eu não vou fazer a linha toda, porque a linha toda é muita coisa, vou fazer até a metade daqui. Galera, depois dessa zungada eu estou meio resfriado, nesses últimos tempos aqui eu tive que saber que o mundo que se fazia, é muito, 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 muito. Eu vou ver se eu consigo tirar o zungado dessa zungada, eu nunca consegui me tirar, só para não ficar chato minha cara, eu vou ver toda hora. Então galera, eu voltei aqui, vou continuar. Bom dia, bom dia, bom dia, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, bom dia, porque... Bom dia, você tem que... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bopa aqui, vamos lá. Gobernador gr replica Black piler Gill, Antar Bom dia, motorista! A CIDADE NO BRASIL 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 Estou chegando na calçada ainda Eu acho que não iria ter chegado na calçada E agora? Eita, esta beleza Vamos lá, vamos lá Ponto. Ponto. Não é grave esse é tanto bom assim na cerveja? Ponto. Ponto. Vai lá, eu quero quebre esse primóvel Ela fica lá no meio da cena Vai se não Aí, obrigado Vamos agora Olha, eu acho que tem estranho sendo que parece que ele tem um rachado, né? O que é? Será que é porque é a parte que mexe Eu não falei para ele, eu já vou ver É, fica curioso Não, eu acho que não é isso Ai, meu Deus, meu Deus Calma Não há problema Não há problema Mas, não há problema Não há problema Não há problema No há problema E como eu sempre falo, eu sempre ensino as minhas esquinhas, ó. Aí ela vai primar e isso daí eu coloco o nome da pessoa que pediu. Sou assim, sou bonzinho. Sou bonzinho. Porque a pessoa que pediu a esquinha, ela já vai lá e tem a esquinha autografada com o nome dela aí, ó. Autografada por mim, com o meu nome e o nome dela. Nossa, que virada. Mais brusca. Agora é a famosa hora de correr. Vamos embora. E... Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o seu link, é muito importante. E compartilhar para aquele seu amigo que gosta de ônibus. Tanto quanto eu. Este ônibus está perfeito. E é isso. Se você viu aqui, comente a hashtag eu vi. Se você viu até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um ou quatro seis inscritos. E... Fui! Tchau. 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 Tchau.